O repórter 10 vai acompanhando os policiais Vão correndo aqui Com informações que tem Uma moto No local Corre, corre aqui na linha do ferroviário A linha do trem A boca de fumo realmente É grande aqui A polícia aqui é conhecido Já tem passagem? Qual a tua passagem? Quebrar vidro de carro? Ele está isolado aqui Abafamento de som Para quebrar o vidro Ele estava em cima Em cima? Tu está vigiando aqui a boca? Não, eu vi o vidro de serviço Você não trabalha coisa nenhuma Tu já foi preso por arçal da padaria? Não, fui acusado Mas ficou preso Eu perdi ele dentro da boca de fumo Ele para os outros Vocês tem que estar atrás dele O negócio do roubo de outro TV de LCL Os informes é que nós temos uma escopeta calibre 12 Aqui nessa ação E uma moto roubada Dentro desse matagal aqui A moto vinha por lá Então a moto De quem é aquela moto? Tu que pela tava moto? Não Tu que anda na moto, né? Não Tu viu a polícia afastou ela da moto? Não, senhor Ele falou o nome do outro guitarra dele? O cara foi vazio Quem é o outro guitarra ali que vazou? Como é o nome dele? Já esconde? Como é o nome dele que vazou? Tem uma movimentação de polícia Aqui na linha do trem Na linha Ferro Aqui na Vila Ferroviária Policiais aqui da área do primeiro batalhão A força tática O motorqueiro tata Aqui no intuito de localizar o indivíduo Que tava com arma de fogo Uma 12 E uma moto Que poderá ser moto roubada Ele tá sendo levado aqui para o sexto DP Para as providências devidas Uma moto recuperada aí Uma moto aí provavelmente utilizada em ações delituosas E infelizmente um elemento conseguiu fuga aí Com o apoio de uma moto aí De apoio na avenida de Gino Cunha Um dos suspeitos que a polícia tá atrás Que é fugitivo Que é boa tornozeleira Foi o mesmo que jogou um espeto no carro De uma policial que ia passando na avenida As informações aqui de moradores E a própria polícia confere? Estas são as informações que nos chegaram Ok? São as informações que nos chegaram O fato é que havia várias pessoas Com atitudes altamente suspeitas E um elemento foi preso Já conhecido Muito conhecido aqui da polícia Na área aqui do primeiro batalhão Ele andava com ferro também Aquilo não ferro quase Ferros Que são usados justamente na prática De arrombamento de veículos A motocicleta ali vai ser rebocada Movido ao depósito aqui Do Detran E a gente resistendo mais um flagrante Do Repórter 10 Do Repórter 10